Porque além da presença de vários parlamentares, nós tivemos técnicos, especialistas, mas tivemos fundamentalmente mães, pais, crianças e adultos Down. Depoimentos belíssimos. A apresentadora do evento foi uma carioca, Fernanda, que é a primeira repórter Down do mundo. Eu ontem estive no Rio também, foi convocado pela RJ Down, numa marcha que fizemos a partir das 15 horas na praia de Ipanema, uma marcha organizada pela RJ Down em relação a esse dia 21. E foi muito bacana a gente ver a participação e exemplos de jovens e de pessoas que se superam. Estava presente hoje, nesse evento de comemoração, a Liane aqui de Brasília, que virou minha amiga, que trabalha no STJ, tem vários livros publicados. Nós estávamos ontem também no Rio de Janeiro com o Breno, que está assumindo a liderança, porque tem um processo muito interessante hoje. A Federação Brasileira de Síndrome de Down. Só que eles têm dito, nós não precisamos que nos representem. Nós temos condições de falar dos nossos problemas, da nossa luta. E o Breno, no Rio de Janeiro, é uma liderança. Quantos discursos o Breno fez na caminhada, na marcha de ontem? Então a luta de todos nós é pela autonomia. E a gente via no exemplo do Breno, no seu discurso, como era para nós que participávamos daquilo, para todos os pais, para todas as mães, como era bacana ver ele dizendo que viajava sozinho pelo mundo inteiro, morava só, conseguia tocar sua vida. Então a luta dos pais e das mães hoje, centralmente, é por isso. Para que seus filhos tenham autonomia. Muita gente vê de fora a Síndrome de Down, vê com uma coisa distante, uma coisa... Eu quero dizer, às vezes vê como se as famílias tivessem um problema em casa. Eu quero dizer uma coisa aqui, e eu falei isso hoje lá, todos os pais e todas as mães, de crianças, de adultos com Down, são completamente apaixonados, não queriam que o filho fosse diferente, nem uma vírgula. O amor é tão grande, são figuras tão extraordinárias, que ensinam tanto e tanto. Então eu sinto que há muito isso, as pessoas olham como se ali tivesse um grande fardo, um grande problema, e não é nada disso, é o contrário. Quem estava lá hoje via que os pais não estavam ali para reclamar. É claro que tem muitas coisas que precisam ser conquistadas, mas era uma festa, era um ato de amor, de dedicação, porque como falou o senador Welton, da filha dele, da Daniela que tem autismo, tem tantas batalhas no dia a dia, são tantas as conquistas, é o sentar, é o primeiro passo para engatinhar, é uma coisa que aproxima de uma forma tão intensa. Então o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, senador Randolfe, é disso, da situação que quando a gente troca experiência com outros pais e outras mães, a gente vê que são os pais e as mães mais babões do mundo, são os pais e as mães de uma criança com Down. Agora, pô, Leandro,